Música O dia 12 de outubro foi inesquecível para as centenas de crianças que participaram da maratoninha. A cada conquista na linha de chegada, uma vitória no coração de quem hoje sonha em um dia ser herói. Uma brincadeira de criança que os pais levam a sério e acabam também correndo junto com elas. Algumas crianças participaram com o objetivo de ser o melhor, outras apenas para brincar. Por que será que Gabriele participou da maratona? Porque eu posso ganhar um brinquedo. Para o seu papai, a corrida vale muito mais que um brinquedo. Em primeiro lugar tem uma grande importância porque possibilita uma aproximação maior do pai com os filhos. E a partir daí incentiva o filho a participar cada vez mais de competições e desenvolver o seu instinto competitivo. E também, claro, ensinar também que o importante nem sempre é ganhar, mas competir, participar de algo. Enquanto o DJ tocava o tema da vitória, a multidão na arquibancada móvel vibrava a cada final de prova. No pódio, mais importante que a premiação, foi a felicidade que o evento proporcionou na vida de cada família. O organizador Jessé Silveira demonstrou a satisfação com o sucesso da maratona. Quase duas mil crianças inscritas e é um exemplo, é um motivo de alegria para nós, porque em saber que toda a população brunadense já sabe que é uma tradição esse evento. E para nós é muita alegria saber que um evento que começou com poucas crianças e hoje está aí com uma multidão de crianças participando, muitas outras depois que...